Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Pulso, o programa de entrevistas em vídeo do Outra Saúde. Hoje vamos tratar do tabagismo. Se por um lado parece consenso o fato de que o cigarro faz mal e de que é preciso que haja políticas públicas para reduzir o seu uso, por outro, a indústria, ainda muito poderosa, continua buscando subterfúgios para manter as vendas altas. Em 2023, a campanha da Organização Mundial da Saúde pôs o foco na plantação do tabaco. busca mobilizar os governos para acabar com os subsídios ao cultivo da planta, denunciar manobras à indústria e incentivar o cultivo sustentável de alimentos saudáveis. Para falar sobre o tema, convidamos Mariana Pinho. Ela é enfermeira e mestre em saúde pública pela Fiocruz e é coordenadora do projeto Tabaco da ONG ACT Promoção de Saúde. Ela é certificada em controle do tabaco pela Universidade Johns Hopkins e pela Universidade da Califórnia. Atua na área desde 2011 e colaborou com projetos junto ao Secretariado da Convenção Quadro para controle do tabaco e na Organização Pan-Americana de Saúde. A entrevista foi gravada em 6 de junho. Fique com ela. Oi, Mariana. Bom dia. Bem-vinda. Obrigada. Queria fazer a primeira pergunta. Queria que você começasse explicando melhor o que é a ACT, como funciona a ACT, e falasse um pouco da campanha da OMS para 2023 contra o tabagismo, né? Ah, tá joia. E trata do cultivo de tabaco. Queria que você descrevesse a situação do plantio e da produção de tabaco no país hoje e, enfim, o que a ACT descobriu a respeito disso. Obrigada, Gabriela. Obrigada aí a todos envolvidos aí nessa matéria. Bom, a ACT, Promoção da Saúde, é uma organização não governamental. E o que a gente faz? A gente apoia políticas públicas de controle do tabaco, promoção da alimentação saudável e adequada, controle do álcool e também atividade física, né? Promoção da Atividade Física, que são os principais fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis, né? Que significa bastante, né? Impacta bastante na economia, na saúde. São responsáveis por cerca de 70% das mortes no Brasil e no mundo. E a gente começou trabalhando com controle do tabaco há 16 anos. A gente era aliança de controle do tabagismo. Esse ACT quer dizer isso. Mas, a partir do momento que a gente ampliou a nossa agenda, o ACT incorporou o nosso nome e viramos ACT Promoção da Saúde. E a gente... O que quer dizer apoiar políticas públicas, né? De promoção? É avançar no controle. A gente entende que a forma de criar ambientes saudáveis para promoção de escolhas saudáveis se dá por meio de políticas públicas. Então, por meio de projetos de lei, por meio de regulamentação. Então, isso é o que a gente faz. A gente também produz conhecimento, faz mobilização nas redes sociais, mobilização presencial para despertar atenção de tomadores de opinião, da opinião pública também sobre determinado tema. Então, isso é o que a gente vem fazendo ao longo desses 16 anos. E esse ano, no Dia Mundial Sem Tabaco, que aconteceu semana passada, que é o dia 31 de maio, que é uma data onde a Organização Mundial da Saúde chama a atenção das pessoas para o controle do tabaco. O que pode ser feito para avançar nas políticas de controle do tabaco? E esse ano ela trouxe um tema muito interessante, que tem muito a ver com o Brasil. O mote da campanha é precisamos de alimentos, não de tabaco. E por que isso tem muito a ver com o Brasil? O Brasil é um grande produtor de tabaco, terceiro maior produtor de tabaco do mundo, e o maior exportador da folha. Então, pequenas propriedades rurais no sul do Brasil, principalmente, onde se concentra a maior número de famílias, produzem tabaco. E a gente encomendou um estudo de um economista para trazer a reflexão. Peraí, e se parte dessa área plantada produzisse alimento? O que a gente teria? Então, a gente lançou no dia 31 de maio essa nota técnica do economista Walter Palmieri, e o que ele trouxe para a gente? Hoje, o Brasil dedica 350 mil hectares para tabaco, e que é a mesma quantidade de área plantada para vegetais, produzindo vegetais. Então, o que isso significa, além dessa igualdade? É uma área que equivale a três cidades do Rio de Janeiro, no Brasil, produzindo tabaco. E o que a gente pode pensar disso? O que a gente pode extrair? Por exemplo, se a gente comparar com a China, que é o maior produtor de tabaco mundial, eles têm uma quantidade enorme de terras, tem aí duas vezes, quase três vezes maior a área dedicada para o tabaco. Mas, analisando a comparação, a relação do que a China, da área plantada para tabaco e a área plantada para alimentos, a China destina, a relação é muito maior do que a do Brasil. Seis vezes mais do que a relação que o Brasil destina. Ou seja, não é só porque produz muito, tem uma área grande, mas lá eles também produzem, tem uma área plantada para alimentos muito maior do que o Brasil. Então, assim, isso chama bastante a nossa atenção. E daí, nesse exercício que o Walter fez para a gente, ele trouxe o seguinte, se a gente imaginar que 10% da área plantada para tabaco fosse substituída por arroz, trigo e uva, a gente poderia ter um aumento da produção de 2% de arroz, um aumento da produção de quase 9% de trigo e um aumento de produção de 46% de uva. Ele também fez várias comparações, várias estimativas. Ele chegou a apontar que se substituísse 75% da área plantada com tabaco por trigo, o Brasil alcançaria a autossuficiência do trigo, porque a gente importa muito trigo. Então, ele trouxe elementos muito importantes para a gente tentar justamente resgatar o programa de diversificação. Eu acho que é essa mensagem que a gente traz, da oportunidade que o tema do Dia Mundial traz para o governo brasileiro, para os tomadores de decisão, não só do Executivo, do Executivo Federal, mas do Executivo dos Estados produtores, essa reflexão. Olha, o Brasil entrou no mapa da fome, recentemente, lamentavelmente, 33 milhões de pessoas passam fome. O programa de diversificação, que foi um compromisso do governo brasileiro assumido lá atrás, quando o Brasil fez parte da Convenção Quadro, que é esse tratado internacional para avançar nas políticas de controle do tabaco, ele precisa ser resgatado também como forma de enfrentamento à fome. Então, agricultores rurais também estão em segurança alimentar. Existe um dado que as propriedades que produzem tabaco são muito pequenas. Então, cerca de 38% de pequenos agricultores rurais também estão em segurança alimentar. Então, é uma grande oportunidade que a gente tem de resolver duas situações no Brasil, né? Oferecer oportunidade para quem quer diversificar, para produzir alimento, para contribuir para o enfrentamento à fome. Então, essa é a mensagem que a gente aproveita do Dia Mundial Sem Tabaco para o Brasil. Legal. E muito interessante esses dados. Você podia falar um pouco mais da situação dessas pessoas que plantam o tabaco, dessas pequenas propriedades? Quais são as condições de trabalho, de saúde deles também? São propriedades muito pequenas. Existe aí cerca de 23% das propriedades onde as pessoas que trabalham com o cultivo do tabaco não são nem proprietários, né? Ou seja, eles não detêm a terra. Então, além de ter, de se envolver em investimentos, comprar maquinário para uma terra que não é deles, né? 40%, um pouquinho menos de 40%, tem de 1 a 10 hectares. Então, são poucas as propriedades, uma parcela menor de propriedades, na verdade, uma parcela menor de propriedades que tem de 10 a 20 ou mais de 20. Então, em algumas delas, né? Essas pequenas propriedades, às vezes, assim, o tabaco é a única opção que ele tem e mais ou menos para a subsistência, porque são condições, assim, de renda e situações muito insalubres. E a própria produção de tabaco, né? O processo todo produtivo é um processo penoso, é um processo custoso, é um processo insalubre. Se a gente imaginar que há um uso extensivo de agrotóxico, então, produzir em propriedades pequenas, a área plantada fica próximo das residências onde as pessoas estão, né? Existe presença, é identificado que acontece o desmatamento para, justamente, aumentar a área plantada. Existe uma doença própria do cultivo do tabaco, que é a doença da folha verde de tabaco. O que é isso? No momento da colheita, os agricultores, geralmente, é feito pela manhã cedo, então, as folhas ainda estão úmidas, molhadas, do orvalho, e eles colhem. Então, no contato da folha do tabaco, que é uma folha grande, com as mãos e a umidade, acontece a absorção da nicotina. E essa absorção pela pele da nicotina, ela causa uma intoxicação aguda. E daí, isso se mistura com o agrotóxico também. Então, assim, é uma situação específica do cultivo do tabaco, que precisa ser olhado, precisa ser acompanhado. Existe também a queima de resíduos, porque a folha, ela precisa, no sul do Brasil, as folhas que são para cigarro, elas são queimadas em fornos, então, elas ficam ali sendo aquecidas, é um trabalho que vira à noite, que os proprietários ficam virando à noite para o controle da temperatura ideal. E existe, assim, uma relação muito desigual, que coloca o agricultor numa situação de vulnerabilidade, entre as empresas de tabaco, porque eles não são trabalhadores das empresas, eles estabelecem, existe um sistema integrado da produção do tabaco, onde é ofertado tudo para ele, e ele adquire uma dívida prévia, por mais que ele tenha ali a garantia de venda da sua produção, mas se ele perder, ele recebe apenas o que ele investiu, as horas trabalhadas ele não recebe, então, existe uma vulnerabilidade dessa relação. Infelizmente, a gente, então, acaba encontrando trabalho análogo ao escravo, trabalho infantil ainda é uma ocorrência, que infelizmente acaba acontecendo devido a todas essas circunstâncias. Sim, entendi. E isso é só no Brasil, ou existem jeitos melhores de produzir tabaco, ou é sempre complicada essa produção? Olha, a gente tem observado que nos países do continente africano a situação é bem semelhante, é uma prática global, principalmente em países em desenvolvimento, de baixa e média renda, Então, está havendo, sim, um aumento da produção no continente africano, então, até a análise que o Walter fez na nota técnica mostra isso em alguns continentes africanos, e essa desigualdade, essas condições, elas se repetem nos lugares de maior produção. Na Índia também, que é o segundo maior produtor. Na China, a produção do tabaco, ela está vinculada com o governo, é uma empresa estatal, mas as condições, elas são insalubres, porque ela demanda muito da manipulação das pessoas, é uma produção que acaba envolvendo mesmo as pessoas. E um parênteses, que de repente as pessoas que vão assistir vão falar assim, mas por que não usa aqueles, a luva, equipamento de proteção individual, os EPIs? Você dando uma busca rápida na internet, você vai encontrar o que é o EPI para o cultivo do tabaco, o que as empresas recomendam que os agricultores. É um material plástico, de luvas, cobrindo o rosto, o corpo todo, e que você começar a usar, eles falam, você começar a usar isso no início da manhã, tudo bem, mas chega meio-dia, onde eles ainda estão trabalhando, fica simplesmente insuportável, inviável de usar, porque estão usando aquilo. Então assim, não tem disponível para eles algo que vá proteger eles do uso do agrotóxico, ou então mesmo da absorção da nicotina pela mão. Sim, entendi. Mudando um pouquinho do tema agora, o Brasil é referência há décadas em combate ao tabagismo, com queda no uso do cigarro, nos últimos anos. Como é que está a tendência hoje? Como é que está o panorama do uso do cigarro? Olha, é bem interessante isso que você traz, o Brasil já foi reconhecido pelo sistema de monitoramento desses dados, de você acompanhar, o Brasil tem isso muito desenvolvido, não é só um tipo de pesquisa, a gente tem um inquérito telefônico que é feito todos os anos, agora com a pandemia isso teve um gapzinho, mas a gente vem acompanhando, então o Vigitel, que é um inquérito telefônico, ele acompanha, ele monitora isso, então em 2019 estava 9,8, com adultos acima de 18 anos, em 2021 estava 9,1, então a gente observa que caiu bastante, principalmente quando aumentou o preço imposto do cigarro, existiu essa inversão e essa aceleração, na verdade, da prevalência de fumantes, mas agora, nos últimos anos, ela tem se mantido assim, estável, oscilando um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, e a outra pesquisa, a Pesquisa Nacional de Saúde, que a última edição foi em 2019, ela é que mais retrata o Brasil mesmo, porque pega a zona urbana, rural, pesquisa presencial, então isso traz um diferencial, mas não, lógico, desmerecendo esse histórico que o Vigitel permite, justamente avaliar essa tendência, então a gente hoje ainda tem 20 milhões de fumantes acima de 18 anos, é um contingente enorme, por mais que a gente tenha avançado, sim, o controle do tabaco do Brasil é exemplo, as políticas de preços impostos, lá em 2011, diversas outras políticas de ambiente livre, o Brasil foi reconhecido em 2019, por atingir, no mais alto nível, as medidas, que a OMS considera mínimas para o controle do tabaco, que as medidas do M-Power, que é monitoramento, é proteção das pessoas, é divertir por meio de campanhas, ou por meio de advertências, é fazer pesquisa, é aumentar preços impostos, então o Brasil foi reconhecido por atingir, em mais alto grau, esse nível de medidas aí, que é a OMS, o pacote de medidas que a OMS considera muito importante. mas os jovens, tem uma outra pesquisa, né, Gabriela, que também avalia o consumo, experimentação, de cigarros entre jovens, que é a PENSE, Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar, então a gente tem aí também uma avaliação, esses números, eles têm se mantido um pouco estáveis, talvez aumentando um pouquinho na experimentação, mas a gente tem acompanhado e a gente percebe uma certa estagnação nos últimos anos, assim, a gente precisa avançar, volto a repetir que a medida de aumento do preço imposto no Brasil, que foi adotada em 2011, 2012, foi importantíssima para não só reduzir a prevalência de fumantes, ou seja, pessoas acabavam fumando menos, pensam em parar de fumar, fica difícil começar a fumar, e além do benefício, assim, da receita, que a gente também não pode descartar como um benefício dessa medida, né, e a longo prazo, com certeza, vai contribuir para a redução de doenças e mortes decorrentes do consumo e exposição do cigarro, né, que ainda assim o Brasil vê aí 161 mil mortes por ano em decorrência de doenças tabaco relacionadas, né. Entendi. E você estava falando do uso dos jovens, né, um outro tema que a gente queria falar é dos dispositivos eletrônicos para fumar os vapes, né, os cigarros eletrônicos. Como é que está, enfim, ele é proibido, né, a comercialização é proibida no Brasil, mas a gente vê que está crescendo o uso, parece que é em especial entre os jovens, né. Como é que está essa situação? É, esses dispositivos eletrônicos para fumar, a gente costuma dar esse nome tanto para o cigarro eletrônico, que é o vape, que é aquele que tem líquido, que ele pode ser recarregado ou totalmente descartável, né, e também tem um outro modelo que é o produto de tabaco aquecido, que ele é um eletrônico onde um mini cigarrinho se acopla nele e a pessoa consome. esse é menos frequente no Brasil, talvez quem tenha viajado na Europa tenha visto, ele não está tão ao alcance dos nossos olhos, mas ele também é um dispositivo eletrônico e esse sistema é um sistema integrado, assim, de outra marca não funciona nesse dispositivo, então, uma coisa bem específica. Mas a indústria trouxe esses dispositivos eletrônicos um discurso de que seria uma alternativa para o fumante que deseja parar de fumar ou que deseja algo que não faça tão mal, né, então, já apresentou, assim, então, só que o que a gente está vendo hoje, né, os dados dessas pesquisas não estão mostrando isso, está mostrando que quem está consumindo são os jovens, né, a prevalência na Pesquisa Nacional de Saúde que eu comentei aqui de 2019 mostrou que menos de 1% dos brasileiros fumavam cigarros eletrônicos, né, os dispositivos eletrônicos, mas 70% deles tinha 15 a 24 anos, então, são cerca de 700 mil pessoas jovens que estão consumindo, e se a gente olhar para os dados ainda mais um pouquinho, a maioria deles, quase 90% no momento da pesquisa nem fumavam cigarro convencional, nunca tinham fumado, então, assim, não é, o que a gente está observando na prática é um produto que está chamando a atenção dos jovens, né, porque ele é descolado, porque ele está nas redes sociais, porque ele está nos filmes de streaming, porque ele está, assim, nos lugares onde os jovens estão, ele está na balada, ele está na praia, ele está nos lugares onde essas pessoas estão, assim, existe uma distância muito grande entre o discurso da indústria, a forma como ela trouxe o produto, e daí a indústria de cigarro eletrônico, mas também a indústria do tabaco, acho que é importante trazer aqui, assim, os dispositivos eletrônicos, eles de fato têm uma quantidade enorme de marcas e fabricantes, mas a indústria do tabaco também tem a sua forma eletrônica, também ampliou o seu portfólio, incluindo esses dispositivos eletrônicos, e a gente olha para isso e fala assim, a gente precisa avançar nisso, e a gente entende que a resolução da Anvisa, em 2009, onde proibiu a comercialização, proibiu a propaganda e a importação, é quem está segurando a expansão enorme dos cigarros eletrônicos no Brasil. A gente fica, você é de São Paulo, né, Gabriela? Eu sou do Rio, eu sou de Niterói, sou aqui do Rio, a gente fica com a impressão de que está todo mundo usando, isso assim, isso é real, porque nós estamos em São Paulo, no Rio, ou então no Distrito Federal. A PNS identificou isso, que 60% dos consumidores estão nessas três capitais, de fato a gente está vendo esse volume maior de pessoas, se a gente for para outros estados, está havendo consumo? Está, mas em menor quantidade do que o que a gente está percebendo aqui. Imagino que é mais entre a classe média também, né, porque eles são caros, eles são bem mais caros do que o cigarro convencional, e uma coisa que preocupa a saúde pública, e aí falando de política pública, é porque esses produtos, eles fazem mal à saúde. Aquela coisa branca que sai da boca do vapor não é vapor de água, né, ali são aerosóis, tem substâncias, micropartículas que expõem a saúde de quem está consumindo, também expõem a saúde das pessoas que estão ao redor, e, além disso, ele tem a nicotina. diferente do que a indústria fala, onde minimiza o efeito da nicotina, como, ah, esse daqui só tem nicotina, para nós é muito importante, porque a nicotina, ela é a responsável pela dependência, e daí isso faz a pessoa fumar por muitos e muitos anos, ficar expostos por muitos e muitos anos àquele, aquela, aquela quantidade enorme de substâncias que tem ali, e ela também tem um efeito cardiovascular super importante, né, ela, ela diminui o calibre dos vasos sanguíneos, então, isso você vai ter um problema circulatório relevante, né, estudos já estão indicando a relação dos problemas cardiovasculares em usuários de cigarros eletrônicos, né, e às vezes até em idades mais novas do que comparado ao cigarro convencional. E um outro ponto é que a nicotina que está presente nesses, nesses dispositivos eletrônicos, principalmente aquele líquido, é o sal de nicotina, então, é a molécula diferente da nicotina que está no cigarro convencional e que ela é muito mais aditiva, ou seja, causa muito mais dependência do que do cigarro convencional. Então, hoje a gente vê relatos e pesquisas mostrando jovens extremamente dependentes desses produtos. Então, assim, é muito grave isso para a saúde de pessoas jovens, adultos jovens, é muito grave para a saúde pública porque a gente vai ter um contingente de pessoas rapidamente dependentes dessa substância e o que a gente observa é que o risco que uma pessoa que está experimentando o cigarro eletrônico é elevado para se tornar um adulto fumante. Às vezes, até cinco vezes mais a pessoa que experimenta o cigarro eletrônico tem de se tornar um adulto fumante. Então, pode impactar nas políticas de controle do tabaco das nações e dos países. É como se fosse uma porta de entrada para o cigarro que os jovens talvez estivessem entendendo não usar por causa do gosto ruim, agora é um cigarro com gosto bom e eletrônico descolado. Sim, sim. Não, é uma porta de entrada definitivamente. É uma porta de entrada, com certeza. E tem outra característica que é que você não consegue, quando você compra uma carteira de cigarro, você sabe pumei três, quatro cigarros. O vape não, você puma meio indefinidamente, me parece. Tem uma questão de se conferir também. Alguns deles são vendidos por ML, outros são vendidos a unidade, a unidade por puffs que são tragadas, então você tem aparelhos que entregam quatro mil puffs nos cigarros, assim que determinada marca de cigarro, que foi uma explosão nos Estados Unidos, foi responsável por um aumento gigantesco de usuários de ensino médio nos Estados Unidos, que é o Ju, então em alguns modelos do Ju, você tinha ali num único aparelho, numa única peça, equivalente à quantidade de nicotina de um maço de cigarro, né, então o adulto, né, fumante, o adulto que fuma cigarro convencional, ele demora alguns anos para então passar a fumar um cigarro, um maço de cigarros, então a gente estava vendo jovens consumindo, né, assim, uma quantidade enorme e uma pesquisa que está citada no relatório da Anvisa, sobre, que fez um, realizou grupos focais, né, que são aquelas discussões e debates onde são perguntados sobre algumas questões, foi identificada assim, como é que é isso, né, assim, eles não param de usar, de tragar, não é, não tem o momento da pausa do fumante que hoje, com as regras de ambientes livres, tem que sair, muitas vezes tem que sair de onde estão para fumar o cigarro, eles estão, como não tem um cheiro tão desconfortável, então às vezes nem tem cheiro, eles estão consumindo, botam dentro da manga, assim, do casaco e usam o tempo inteiro, e é importante, assim, trazer um pouco da clínica, da dependência, né, assim, a dependência, ela se estabelece com os estímulos que você dá no cérebro da droga, então você dando estímulos fortes em uma quantidade muito grande de nicotina que é característico desses aparelhos, isso faz, faz parte do processo do estabelecimento da dependência, então ficar consumindo o tempo inteiro, né, isso facilita também a dependência, né, a pessoa se tornar dependente. Entendi. E sobre a proibição, a Anvisa proíbe, né, a comercialização dos dispositivos eletrônicos, isso foi, entrou em pauta ano passado, né, foi discutido novamente e continuou quando teve a proibição. Estou certa? Isso. Deixa eu terminar a pergunta, a proibição é o melhor meio, segundo as pesquisas que vocês fazem, segundo vocês percebem, ou seria melhor, digamos, legalizar para ter mais informação, para controlar, como é que é isso? Bom, a gente tem, esses produtos eletrônicos, eles trouxeram um desafio a mais no controle do tabaco, isso é fato, né, então, assim, a gente, não é só o Brasil que restringe o consumo desses produtos, cerca de 30 países brasileiros regulam dessa forma, né, proibindo, então, proibir é uma forma de regulação, então, o Brasil regula, sim, através da proibição. né, Argentina, México, Panamá, Líbano, outros países também proíbem. Existe uma orientação da OMS, né, para os cigarros eletrônicos, para proibir esses dispositivos, e o, a conferência das partes do tratado internacional, que são reuniões que acontecem periodicamente com países que ratificaram a convenção quadro, que é o tratado entre os países, países aí, que foi discutido na OMS, e uma das decisões dele é, os dispositivos eletrônicos, né, tem potencial de dano significativo, né, e devem ser proibidos na medida da legislação dos países. Então, ele dá, sim, a possibilidade do produto de tabaco aquecido ser regulado como cigarro convencional, mas ele, ele também fala da importância da proibição. Então, existe, sim, a intenção de olhar de forma diferente dos cigarros convencionais, porque nunca o tratado internacional falou para proibir os cigarros convencionais, né, assim, não tem essa intenção, mas para esses dispositivos eletrônicos, que eles estão sendo altamente modificados, né, as gerações, a gente já está na quarta geração, eles precisam ser estudados, entendidos, né, em alguns lugares onde eles, a indústria traz como, então, pare de fumar usando esses dispositivos, ainda são muito escassas, ou não são evidências ainda de que esses produtos ajudam as pessoas a se livrar da nicotina, né, o tratamento para deixar de fumar é você deixar de consumir a nicotina, então, a gente, a gente defende, você estava falando de que a Anvisa voltou a discutir esse assunto, então, queria só resgatar o que que é isso, né, o que que a Anvisa fez ano passado, o que que isso significa? A resolução da Anvisa, ela foi publicada em 2009, aí, ela abre para a participação social, temas para ser debatidos com a sociedade, possibilidades de revisão, então, como resultado dessa consulta pública que ela fez, houve a identificação de que precisava rever essa resolução de 2009, então, ela iniciou em 2018 um processo de revisão da norma, então, abriu-se consultas públicas, fez painel técnico, abriu para produtores esses produtos fora do país e quem produzia, porque não é proibido produzir aqui, abriu para todos se comunicarem, demandarem e apresentarem evidências, para todos, até a indústria mesmo, pesquisadores apresentarem. Coletando todas essas informações, a área técnica da Anvisa produziu um relatório, um relatório de impacto, avaliando todas as possibilidades, tanto experimentação, cessação, avaliando a questão da redução de dano e concluiu que a RDC, a resolução da Anvisa, deveria permanecer do jeito que está e ampliar, incluir, por exemplo, a proibição da fabricação e incluir também medidas de educação das pessoas, medidas de fiscalização, porque esses produtos, eles não são proibidos de serem consumidos, mas eles devem seguir, por exemplo, a regra de ambientes livres, então melhorar a fiscalização e melhorar o controle das fronteiras para evitar que cigarros ilegais cheguem no Brasil, que haja o comércio ilegal. Então o relatório da área técnica foi justamente esse, nós apoiamos, nós da CT e várias outras organizações da sociedade civil apoiam esse relatório e agora a gente está aguardando uma proposta de ajuste dessa resolução, então a Anvisa deve publicar uma proposta de ajuste dessa resolução ainda nesse primeiro semestre, nós estamos acompanhando aí para ver como é que vai vir, o diretor presidente da Anvisa é o relator, então ele deve produzir essa proposta, estamos aí aguardando para apoiar o que vier, porque deve seguir a orientação da área técnica. legal, e voltando um pouco, você estava falando algumas perguntas atrás, que a tendência de parar de fumar entre os brasileiros está estagnada, está estável há alguns anos, caindo um pouquinho, tendo alguma variação assim, eu queria saber o que vocês acham, vocês pesquisadores, enfim, que poderiam ser novas soluções para voltar a cair o consumo do cigarro, ontem a ministra Nisa Trindade deu uma entrevista para a Folha falando que inclusive poderia ser uma forma de arrecadação para o Ministério da Saúde, aumentar os impostos sobre o cigarro, enfim, não sei se aumentar, mas repensar os impostos sobre o cigarro, quais são as medidas que poderiam ser tomadas agora para voltar a reduzir, voltar a cair o consumo? Existem várias formas de estimular as pessoas a pararem de fumar, as pessoas fumantes, algumas delas até servem para prevenir a iniciação, então a rotatividade das advertências sanitárias é uma forma, porque o máximo do cigarro está ali, então aquela informação chega e muitas vezes estimula as pessoas, as campanhas, da forma como comunicar e pode alcançar, sim, tem o potencial de alcançar as pessoas fumantes, oferecer tratamento para deixar de fumar, assim, que o Brasil, a dimensão continental tem no SUS gratuitamente, sessões e distribuição de medicamento, isso apoia, assim, né, então você ter ambientes, a legislação de ambientes livres, desculpa, de tabaco também é uma forma de estimular pessoas a pararem de fumar, mas a medida mais eficaz para ajudar pessoas a pararem de fumar é, e não fumarem, é aumento de preços impostos, então a gente, da CT, a gente tem acompanhado as discussões já desde 2021, as discussões da reforma tributária, a gente entende que é uma oportunidade para trazer esse assunto, e daí eu amplio aqui, aproveito para ampliar que não só para tabaco, mas para produtos nocivos à saúde, então a medida de aumentar, de você dificultar o acesso por meio do preço alto, né, dos impostos, é uma medida eficaz, então a gente defende aí um tributo seletivo, ou seja, que você torne aquele produto um pouco mais distante da população para que se consuma e se use menos, vedação a subsídios, é importantíssimo que não se tenha, né, então dentro dessa discussão que a gente vem acompanhando a reforma tributária, isso é um outro ponto, a vinculação dos recursos que tem a ver com o que a ministra falou, né, então assim, vincular que o recurso tributado desses produtos nocivos sejam destinados à saúde, né, ações de prevenção, ações de tratamento, então é muito importante, ainda mais depois de uma pandemia, né, que a gente sabe que os recursos foram demandados demasiadamente, é importante a gente voltar com isso, e aí uma outra demanda nossa nesse assunto, que tem a ver muito mais com a alimentação, é uma alíquota diferenciada para alimentos saudáveis, né, então assim, é importante que também tenha isso, a gente fez uma nota técnica que também mostra outro documento que a gente fez, onde a gente apresenta esses pontos e os argumentos, né, o que vem junto com isso, então é muito importante. Para além disso, que também é uma outra discussão que está, que existe no Congresso Nacional, é a CID-Tabaco, que é uma contribuição, né, que também traz essa vinculação e também é importante, então a gente tem essas, essas principais discussões aí acontecendo, pensando aí no controle de tabaco, que poderiam contribuir, por quê? Na medida em que você aumenta o imposto, você também aumenta a arrecadação, então, e você oferece possibilidades, teve um estudo do Inca lançado, agora também no 31 de maio, falando que o fumante, ele usa 8% da sua renda para comprar cigarros, né, então você também contribui com isso, de alguma forma, a pessoa deixando de consumir os produtos de tabaco, ela também tem uma melhora ali na gestão dos seus recursos individuais, né, então... O preço do cigarro no Brasil, ele é mais baixo, não, do que nos, pelo menos, países mais ricos? Sim, sim, aqui na região das Américas, ele é o segundo cigarro mais barato, apesar de ter uma alíquota, mas é super tributado, de fato, existe uma tributação significativa, mas para o consumidor, ele acaba ficando muito barato, a gente observa que aquela política de 2011, ela estabelecia um escalonamento de preço mínimo, então começou em 2011, era R$3,50 e havia uma previsão de aumentando R$0,50 por ano, então chegou em 2016 em R$5,00 ou R$5,50 e nunca mais se falou nisso. Então a gente precisa resgatar essa política de preço mínimo, seja através da reforma tributária ou então da receita mesmo vir com essa proposta, porque hoje em dia a gente vê cigarros muito acessíveis, muito, e daí fica acessível para o jovem e fica acessível para pessoas de baixa renda que já têm acesso à saúde de forma ruim, então assim, o cigarro baixo também contribui para a desigualdade, então é uma discussão que a gente também não pode descolar da discussão das políticas de controle do tabaco. Está certo, Mariana, acho que era isso, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? A gente defende uma reforma tributária que promova a saúde, então, que tenha um imposto seletivo, que desestimule o consumo de produtos nocivos e, aproveitando o Dia Mundial, o que a gente quer é retomar o Programa Nacional de Diversificação também como uma forma não apenas de salvaguardar os agricultores que estão em condições de insegurança alimentar, que estão em condições penosas, mas também para o enfrentamento à fome. Eu acho que ficam esses dois recados principais que eu gostaria de deixar, que a CT gostaria de deixar para vocês. Obrigada, Mariana, obrigada pela sua participação. Obrigada, Gabriela.